O portão dos fundos do castelo de Nakagosuko é arqueado e é dito ter sido construído por Gossamaru, o influente senhor da guerra do governo real Ryukyu. A elaborada construção levou a expedição de Pearl a comentar que era um portão grande em arco, com estilo egípcio. O portão do governo de Kardec Management はい、ウラモンの前に来ております。 このウラモンは3つの特徴を持っております。 一つ目の特徴は山の角の外壁にあたりますけれども、 見事な相方積みの城壁が見られています。 出来上がるまでに時間がかかりますが、 出来上がると美しくて頑丈な城壁ができると言われております。 Bem-vindo. E aí A primeira coisa é a porta de base de uma obra 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 de um cagado. O que é isso? E aí Então, vamos lá, vamos lá. Um belo arco é representado pelo portão traseiro do castelo de Nakagosu. Através das altas linhas retas que parecem chegar até o céu e as suaves linhas arredondadas, tornando uma perfeita harmonia no portão, a essência da arte do castelo de Nakagosu pode ser vislumbrada.